Na ocasião, os autores chegaram naquele morro, que é um local conhecido de uso de entorpecentes. Eles chegaram a pretexto de usar droga e, depois de um certo tempo, colocaram cinco vítimas deitadas no chão e passaram a disparar diversos disparos de arma de fogo. Importante salientar que a motivação desse fato foi disputa de ponto de venda de tráfico de drogas. Três executores agiram a mando de uma pessoa dentro do sistema prisional. Dois executores foram identificados, que se tratam das pessoas de Felipe Pinheiro, Vugo Tomate e o Jason Pires. A Polícia Civil, seguindo uma pista que eles deixaram, entrou na casa da mãe do Jason, dois dias após o fato. E, naquela ocasião, a gente conseguiu apreender três armas de fogo, dois revólveres e uma pistola 9mm, um kit rajado. Essa pistola foi utilizada na consumação do triplo homicídio. Além das armas de fogo, a gente conseguiu apreender uma quantidade vasta de mercadoria, medicamento, aparelhos eletrônicos, denotando que, além de homicídio e tráfico de drogas, os autores também são dados à atividade de roubo de cargas. A gente representou pela prisão temporária dos dois. E, antes de ontem, no dia 9 de maio, a gente, dando cumprimento ao mandado de prisão do Jason, a gente conseguiu constatar mais objetos roubados e duas armas de fogo. Então, eles vão responder pelo triplo homicídio e também por essas cargas que foram roubadas. Obrigado. Obrigado.